salve salve galerinha muito boa tarde está mais uma vez aqui na pé da serra e estamos para mostrar aqui os dendezal aqui da mata então estamos aqui galera com esse trabalho de preservação trabalho sério é se eu não preservar agora e o futuro como é que será nosso nosso nossos filhos nossos netos como que será se não tiver a preservação desmatamento que vai aí acabando com tudo uma amazônia que já faz dó eu não sei como é que esse povo tem coração cara chega numa que dá vontade de coçar a cabeça chegou na floresta daquela e derruba uma madeira daquela setembro centenária para chegar aquele top cara durou muito pessoa chega na cara limpa e derruba e sai devastando tocando fogo e a cara tá vamos deixar quieto que é melhor então mas vamos entrar no vídeo aí não esquecendo de dar o gostei se inscrever no canal ativa o sininho se inscreve é deixa o like zinho e deixa teu comentário vamos para o vídeo deixa eu mostrar aqui ó eu tô no nordeste eu tô aqui em pernambuco aí aqui nós tem uma um pouco de mata trântica aqui e com bem conservada viu aqui eu tô no plantiozinho de dendê que tem aqui e mais na frente eu tá fazendo um vídeo com mais plantio de dendê bem maior do que esse ó isso aqui é na mata isso é natural plantado pela pelos pássaros viu os pássaros vai na árvores os maiores tem de vender vem comendo principalmente a sabiá ela vem comendo vem soltando aí vai nascendo parece que é sequenciado né plantado parece que alguém chegou com a mão e saiu plantando e tem países aí eu não vi nenhum nome do país mas eu vi uma reportagem que eles plantam isso aqui aqui para fazer azeite essas coisas entendeu é cultivável aqui não eu vou tá fazendo um vídeo em outro em outro local na mata e você vai ver aqui não tem quase não mas quando eu for lá mostrar você você vai ver o que é vender o povo cultivo aqui a gente tem posso dizer a você assim a beça ó e a gente não liga muito para isso aqui serve de alimento para a cultura tatu paca é pati esses animais ó e todo canto da mata tem ó deixa eu mostrar aqui embaixo esse vagado aqui dessa mata ó mas pede de dendê ó e se eu for entrar de mundo adentro aí meu amigo é que tem dendê de com força mesmo então isso aí isso aqui é preservação aí para chegar no estágio desse aqui demora demora e por a gente ver as coisas sendo devastada cara por brincadeira brincadeira aí ó em todo canto na mata tem pedre de dendê concentração de pedre de dendê ó tô me afastando mais do plantinho que tem ali ó mas tem todo canto tensão aqui é um tá vendo ó show de bola só que é preservação só que é um trabalho que a gente faz muitos criticam a preservação porque eu posso chamar de pesar é uma ignorância também ignorância ignorância assim é falta de de conhecimento das coisas eu acho que que eu posso usar essa palavra então é isso aí se a gente não tiver isso aqui ó preservação tiver uma natureza dessa escutar os pássaros cantar essas coisas não vai não cara a gente vai para frente não daqui a dois daqui a dez vinte anos não vamos ter mais mata só casas ruas pavimentadas só isso asfalto então o que será da gente então para manter isso aqui muitas vezes alguém quer cortar a madeira a gente reclama a gente fala não mas não sei o que fica com essa conversa besta que a gente vai morrer cara a gente não tem que ver o nosso ó aqui caiu uma árvore quando cai a árvore a clareira que abre então a gente não tem que ver agora o nosso presente não tem que ver o futuro que é para os nossos netos essas coisas olha cada ave gigantesca tá ficando e essa mata aqui é nova não tem nem 30 anos viu essa daqui é mata nova ainda então isso aqui é um sistema de preservação trabalho de quem gosta da natureza então é isso aí galera vamos manter a preservação vamos manter ó ó mas eu pedi ali em baixo em todo canto tem aqui aqui não tem quase não é semana vou estar fazendo um vídeo lá no plantio de nenê na mata lá no a mata de uma terra do amigo meu eu vou falar com ele ligar para ele pedir autorização para ir lá mostrar você o que é dendê é muito 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 mesmo e mas então é isso aqui ó vamos ó preservação tá vendo uma mata nova mas bacana sair o tempo dessa pandemia que tá aí esse coronavírus essa corrida 19 aí olha aqui um passeio desse dentro de uma mata dessa você tá sentindo vendo aí não tá ó show de bola tô vendo e uma mata nova pessoal é isso aqui tudo é tudo engenho tudo plantação de cana mas hoje ó é isso aí é aqui por aqui que eu pego o substato para minhas óquilha esse aqui tá no meu chão que eu vou mostrar aqui com o pé ó ó tá nesse aqui ó é ótimo para planta é ótimo 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 nossa folhagem que se concentra aqui ó deixa eu pegar você mesmo ela aqui ó e essa folhagem essas compostagemzinha que tem aqui e se junta aqui embaixo é muito boa para as plantas aí também vamos buscar que eu trabalho com plantas então é isso aí o vídeo não ficar muito grande admira a natureza aí tô dentro da mata giro 360 grau de bem devagarinho para você sentir você que deve estar aí na cidade que não tem uma floresta por perto olha aí ó que coisa linda passei hoje segunda-feira e estamos aqui dois mil e vinte e dois dois mil e vinte e um dois mil e vinte e um dois mil e vinte e um ó essa pandemia tá tão terrível que você dois mil e vinte e dois mil e vinte e um você fica até perdido no tempo ontem era domingo pensando que era segunda então é isso aí ó show de bola vamos lá galera não se esqueça de deixar o like e vamos compartilhar esse vídeo aí vamos mostrar aí o povo aí que é uma natureza uma preservação é isso aí ó show de bola a lá mas para entender por ali por dentro ali por dentro que tem mesmo também pronto na próxima eu vou estar mostrando aí galera uma plantação de Nd maior então é show de bola não deixando de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo valeu dá mais uma deixa eu dar mais uma curtida você aí e admire aí e admire o que é bonito a gente tem que admirar mesmo e bonito e bom e eu sou presenciado que numa pandemia dessa que todo mundo tá trancado no apartamento nas casas eu tenho uma mata dessa aqui para eu estar dentro uma dessa não tem várias né ó show de bola então é isso aí valeu galera